Olá pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo aqui no meu canal sobre finanças e investimentos pra você. No vídeo de hoje nós vamos falar de planejamento de aposentadoria, mas antes você não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho pra poder receber as notificações a cada novo vídeo que eu colocar aqui no canal, beleza? Então tá, agora vamos direto ao ponto aqui. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre planejamento de aposentadoria. Esse assunto tem sido muito interessante e eu tenho ficado muito feliz porque cada vez pessoas mais jovens têm se preocupado com esse assunto e isso é muito importante, isso mostra uma evolução que é o sonho de todo mundo como eu que coloca conteúdo sobre finanças e investimentos porque é uma visão de futuro que a gente começa a ter e isso se disseminar com as pessoas, isso é muito interessante. Mas o ponto que eu acho muito relevante e que a gente tem que tomar cuidado é que a gente teve agora em 2016 um exemplo no estado do Rio de Janeiro onde a crise enfrentada pelo estado impediu inclusive que os aposentados recebessem os seus vencimentos. Então isso reforça uma coisa que a gente já fala há muito tempo, quem trabalha com educação financeira, que é a necessidade da gente planejar uma aposentadoria que a gente não dependa do estado. E aqui eu estou falando do estado, não a unidade federativa, mas o estado como um todo, a União e tudo, o INSS, enfim, qualquer forma de previdência que envolva o poder público. Por que a gente tem que ter essa preocupação? Porque é o seguinte, a questão da previdência é um problema, digamos assim, um desafio no mundo inteiro. E esse problema ou esse desafio ocorre porque, primeiro, você tinha uma massa de pessoas trabalhando e uma massa de pessoas aposentadas em quantidade menor. Então essas pessoas trabalhando contribuem e esse dinheiro vai para as pessoas aposentadas, que é em menor quantidade. Só que a população vai envelhecendo ao longo do tempo e aí você começa a ter um desequilíbrio, porque você arrecada menos do que você paga em aposentadoria. Então isso vai criando um rombo nas contas públicas dos países e isso tem que ser ajustado. E a única forma de ajustar isso é você fazer como? Aumenta a idade de aposentadoria, aumenta a idade mínima, começa a criar algumas soluções um pouco mais restritivas e isso não vai mudar. Isso não adianta você achar assim, nossa, que pena, mexeram na aposentadoria. Mas tem que mudar porque o dinheiro não sai do nada. Se saísse, tudo bem. Se fosse uma fonte limitada, ok, mas não é. Então é importante que a gente tenha planos de aposentadoria que sejam completamente... Alguma coisa do público vai vir, né? Ou INSS ou se você é um servidor público. Mas você tem que pensar também no que vem de fora daí e trabalhar para depender cada vez menos daquela aposentadoria que vem do governo, tá? Porque senão você vai ter problema, nós todos vamos ter problema. Então, uma coisa na hora que a gente pensa nesse planejamento é eu vou precisar de mais renda ou de menos renda quando eu me aposentar, né? Será que quando eu me aposentar eu vou ter os mesmos gastos ou menos gastos? Aí a gente tem alguns desafios que a gente precisa contemplar. Muita gente hoje pensa assim, ah, se eu ganhasse, sei lá, vamos supor, se eu ganhasse 10 mil por mês, ah, se eu ganhasse 10 mil hoje, beleza. Só que ela não pensa que quando ela estiver idosa, só de plano de saúde, faz uma consulta aí, olha na internet e fala assim, ah, eu tenho 80 anos, eu tenho 70 anos. Quanto que é um plano de saúde de uma pessoa de 70 anos, né? Então, primeiro ponto, então isso já começa a elevar o seu custo. Outra coisa, dificuldade em locomoção. Você não pensa que você vai ter a mesma facilidade de locomoção que você tem, sair correndo, correr, não vai ter. Então, para você manter a mesma agilidade, uma agilidade parecida, ou você vai ter que depender de alguém ficar te levando e trazendo, ou você vai ter que pegar táxi toda hora, por exemplo. Então, algumas coisas vão dificultar, outras não, porque você também não vai gastar tanto com besteira, porque muita coisa você já conviveu durante a vida, já usufruiu e tal, e não vai ter mais a necessidade. Mas, 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 você sempre vai ter algumas dificuldades que podem fazer com que a sua necessidade renda aumente ou diminua, né? Nesse processo de aposentadoria. Então, você tem que pensar nisso. Bom, e aí, quando você faz esse planejamento com muita antecedência, você tem um tripé aí que vai incidir nesse processo de construção de patrimônio para aposentadoria. E esse tripé é formado pelo tempo, pelo montante e pela taxa que vai corrigir esse valor. O tempo é quanto tempo eu tenho até a aposentadoria. Quanto antes eu conseguir começar a planejar isso, melhor pra mim, porque eu vou precisar guardar menos, né? Porque isso vai incidir ao longo do tempo. O montante é importante, por quê? Porque esse montante vai dizer o seguinte, se eu vou fazer, guardar tanto de montante pensal, isso durante tanto tempo, isso vai me dar montante maior ou menor lá no final do tempo. É lógico que se você tivesse que escolher entre um e outro, o tempo é muito mais importante. Às vezes, uma contribuição com montante menor por mais tempo, ela faz um resultado final melhor, né? E por último, a taxa, que é a taxa de correção desse valor, que é a taxa dos investimentos, quanto que você vai ganhar. E isso tá um pouco fora da sua mão. Por quê? Por que que tá fora da sua mão a taxa? Porque a taxa vai ser dada em função das condições econômicas e da taxa de referência. Então, não adianta você tentar triturar a taxa, porque você não vai conseguir definir uma taxa e pronto. Você pode usar isso como estimativa, se basear na taxa Selic atual, fazer uma projeção, mas o que vai acontecer daqui pra frente é uma incógnita. Então, a gente precisa saber que esse item a gente não mexe. Então, na verdade, no tempo a gente também não mexe, né? A gente mexe assim, poxa, se eu pensar antes e começar a me planejar antes, beleza, eu vou ter mais tempo. Porém, você não estica a sua vida eternamente pra poder alcançar o tempo que você quer alcançar. Então, quanto mais jovem, melhor. Mas na medida que o tempo vai passando e você ainda não planejou isso, você vai ficando estrangulado no tempo. E o montante aí vai dizer respeito à sua capacidade mensal de se organizar financeiramente. Bom, tem aquele efeito também da inflação ao longo do tempo. Ah, eu tô juntando dinheiro e juntando dinheiro, mas a inflação corrói meu dinheiro. Se a gente já falou num vídeo aqui, o outro, como é que é fácil? Só você uma vez por ano e aumentar o seu montante que você guarda pela inflação dos últimos 12 meses e fazer assim, porque aí você vai manter o poder de compra do dinheiro, certo? Então, quando pensa em aposentadoria, você tem que pensar o seguinte, a aposentadoria não é um produto para a aposentadoria. É o ato de você acumular patrimônio ao longo da vida para que este patrimônio depois te gere uma possibilidade de aposentadoria. Complementar, né? Então, muita gente usa imóveis pra gerar renda, outras pessoas usam investimentos financeiros, outras pessoas têm empresas e vivem dos dividendos, da participação e saem do trabalho, da atuação do dia a dia. Então, tem várias formas de você fazer isso. Mas, de qualquer forma, você vai ter que acumular patrimônio. Então, você não precisa de olhar qual é o produto para a aposentadoria. Não, ao longo da vida, mantenha uma conduta de acumular patrimônio, que isso é o patrimônio acumulado que vai fazer com que você extraia a renda desse patrimônio depois pra viver dele, né? E aí, eu gosto de imaginar o seguinte, imagina que você vai pavimentar uma estrada pra sua aposentadoria. Lá no final tá a aposentadoria e você tá pavimentando essa estrada. Enquanto você tá pavimentando essa estrada, você tá construindo. Você tá trabalhando pra aquela estrada seja construída. Então, só que o que pode acontecer? Você tá ali construindo tal, aí vem um invasor, assim, no meio, pula de lado na sua estrada, vem outro bluf. O que que seriam isso? Seriam as coisas imprevistas. Então, por isso, sempre, se você quer manter aquela estrada ali, sempre o trabalho de continuar acumulando patrimônio, você deve também ter sempre uma parte dos recursos disponível pra poder resolver a emergência e tal, pra garantir a sua pavimentação. Senão, quando você chega lá na frente, você deixou um monte de buraco pra trás e não resolveu o problema. Então, essas invasões de estrada, da estrada da aposentadoria, vão acontecer, que são as coisas da vida. Ninguém tem como prever. Então, isso aí é uma coisa importante da gente pensar. Então, quando a gente pensa em aposentadoria, o principal ponto que a gente tem que entender é a aposentadoria vai se dar por um processo de construção de patrimônio ao longo da vida e depois usufruir desse patrimônio. Não é a NTNB principal ou o Tesouro IPCA, né? Falei o nome antigo, que te dá a aposentadoria. Na verdade, é a acumulação de patrimônio, que pode ser com vários tipos de investimento diferente. Esse, em alguns pontos, pode ser um investimento muito adequado, mas não só ele. Então, olhe a construção de patrimônio como um todo, tanto no seu trabalho, na sua evolução profissional, quanto na construção de negócios, se você for um empreendedor, e por aí vai. E aí você vai montando esse patrimônio ao longo do tempo pra depois extrair disso. E cada vez mais você tem que ter uma preocupação de não realmente depender do Estado, porque a Previdência Pública sempre vai ter um problema de contas, né? E isso sempre vai te sujeitar às intempéries das necessidades de políticas governamentais pra poder garantir ou não essas aposentadorias. Então, a primeira coisa é você entender que a aposentadoria também tem que sair das mãos de terceiros, você tem que assumir esse controle e tem que assumir o compromisso consigo mesmo de cada vez mais cedo trabalhar pra construir esse patrimônio pra no final da vida, aí sim, você vai ter uma vida confortável, né? e usufruir daquilo que você construiu ao longo do tempo. Beleza? Então, essa era a dica do vídeo de hoje. Um grande abraço e, antes de ir embora, inscreva-se no canal, clique no sininho pra receber a notificação e vá no blog de valor.com.br pra cadastrar o seu e-mail. Agora sim, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.